Música Fala pessoal, beleza? Oi minhas machinhas lindas, meu coração Começando mais um vídeo da Era do Futuro aqui hoje E pessoal, como vocês disseram nos comentários, vocês pediram pra gente Focar mais na parte industrial, na parte dos modos Galacticraft, Industriocraft, Thermal Expansion Até porque a nossa série já é de magia, né? É, é, é Encantada É, muita magia, muita magia Então a gente vai focar isso daqui mais na parte de industrial E por isso a gente E por isso a gente deu uma andada pra frente um pouquinho onde a gente tava, né? Daquela casinha, a gente descendo um pouquinho O que que é isso aqui, senhor? Ah, meu pai Que bug louco, o que que é isso? Que bug? Não sei, parece um negócio gigante aqui Eita, Giovanna Enfim, a gente... Eu tô vendo as hordes ali, bambu Ai, bambu As hordes do Capilota, elas não atacam, a gente não atacar Tem três Meu Deus, eu quero pegar esse negócio aqui, ó Wisp Ela atacou, ela atacou Ela atacou, mas ela não me acertou Sei lá o que que ela atacou Ela acertou eu Eu não sei que ela acertou também, mas ela acertou alguém Não acertou Você tá onde? Tem um livrinho ali, acho que é o livrinho do Chocobo, peraí Cadê? Onde? Aqui, ó, aqui perto da água Ah, eu achei Eu não tenho espaço Vou jogar fora essa semente aqui Não, eu faço a semente Peguei, o que que é? Chocopidia É É pra gente aprender como que vem a gente vai pra Chocobos Vem que é legal Ai meu Deus, como você vai sair daqui com esses bichos? É, por aqui, meu amor Vem que Não, mas tem ali Você consegue pegar essas sementes aqui? Não apreta a outra semente mesmo do Minecraft pra gente poder setar a plantação Ai, ele me atacou Ele me atacou sim Meu Deus Corre Ai, eu me atacou também Passa voando por ele, tipo, como se não existisse o amanhã Vem Ai, já fui Nem sempre eu não tô indo, tchau É por aqui mesmo, vem É aqui mesmo que sai Vamos lá Vamos lá Meu, eu sou muito maior dita essas ordens Nossa, elas são desgraçadas Galera, a gente saiu da nossa casinha lá e a gente foi dar uma mandada, né? Casinha, entre aspas, né? A gente já encontrou o homem no caminho, como a tua gente Agora a gente pegou A gente ficou minerando aqui e esses bichos aparecem não Pois é, vamos, amor Segui Siga nas redes Ah, galera, só uma coisa que tem que falar Por algum fucking motivo O Tecnique atualizou E o jogo tá sem som Pois é, pois é, pois é O jogo tá sem som O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que? O que? A ovelha tá normal pra você? Pra mim são três patas andantes Não, tá normal, velho Pra mim são três patas andantes, velho Jesus, apaga essa luz Que que é isso? Pega a luzinha aí Não consigo, não tem espaço, mamã Nossa, que árvore bonita Que árvore Bonita mesmo Pega a luz ali, mamã Não tem espaço Eu tenho uma tocha aqui Por algum motivo que a gente é besta e fez É, a gente não precisa de tocha com o Gamma Bright Quer dizer, precisa pra iluminar Pra não nascer monstro depois, né Mas Pra fazer nossas explorations, não Ah, não, eu tô com muito minério Mas a gente precisa encontrar um lugar Pra a gente colocar essas coisas A gente precisa Fica aí nessa árvore, amor Que eu só vou explorar um negócio aqui Tá bom O que que é isso daqui, cara? Tá aquele zimboso O que que é esse monte d'água aqui? Alguém, eu acho que passou por aqui Enfim Vamos continuar arrumando pro nosso caminho O que que a gente quer fazer? A gente quer ir pra aquela direção Um pouco longe Porque a gente quer começar a setar a nossa casa, né Vamos, mãe Tá me vendo? Tô te vendo Pera, nossa Nossa, o que que é isso daqui? Pit forno, não sei o que lá das quantas Mas o bicho tá zoado demais pra mim Aí é uma Uma aranha com um chapéuzinho Te mataram Onde você tá? Tô aqui, tô aqui matando os bichos É, eu não acho mais você É você ali O único morceguinho aqui bonito Ah, esse sou eu Então você vem até mim Eu fico paradinho aqui Porque eu não lhe vejo Tá aqui, pra frente Olha aqui do lado Atrás de você Atrás de você Atrás de você Mosseguinho lindo Você tá com pouco coração Cuidado Ai, deixa eu tomar aqui uma sopa Nossa, pedi mais uma sopa Não tenho nada pra comer Eu tenho sopas aqui Eu fico fazendo sopa pra gente Vou jogar ali no chão Pega lá Não tem espaço Joga a tigela vazia Pronto E vamos rumar aqui Pro nosso Ah, cuidado com Com o zumbi Com os esqueletos Cara, eu quero aquele chapéu Do Abraham Lincoln Eu também Como que eu pego o chapéuzinho? Ai, deve ter me ter Eu acho que deve estar no modo Quando você mata, você libera É, aham Quando você mata, você libera o chapéu Como que eu Eu liberei meu chapéu Agora que eu matei uma aranha Ai, ai Filha da mãe de esqueleto Eu não sei qual letra Que tá configurada, mãe Tem que ver Que que é isso aqui? Ô, louco Não é um H O que que você aconteceu com você? Não sei Tem um bicho louco aqui Me atacando Que é só um cotoco também Matei O que que ele dropou aqui? Eu não consigo ver Não consigo Não consigo Cara, que raiva Que dá falta de espaço A gente precisa achar Sabe o que, amor? O que? Vaquinha Não, a gente chama de coisa Mas vamos Vamos parar E vamos fazer alguma coisa É, vamos Vamos arrumar aqui mais um pouco Vamos parar de ficar pegando as coisas Até a gente achar um lugar legal, galera Porque a gente seta a nossa casa Isaz Isaz, isaz, isaz Ai, que pôr Ah, de boa A gente tá voando, amor Nem, 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 nem setente Amor, vem Oi, tô aqui Cara, esse lugar aqui Cara, esse lugar aqui tá muito bonito Aliás, né? Isso aí tá lindo demais Essas árvores Você quer começar a setar a nossa casa por aqui? Vamos Vamos Vamos? Onde? Vamos É que ele, ela é bem acidentada Esse terreno aqui Tá ficando meio complicado as coisas Hum, é verdade Nossa, o que é aquilo ali? É um meteoro? É um meteoro? Não, é uma árvore Ah, é uma rainbow Eucaliptus Nossa, o que é isso aqui? Na madeira azul Olha, que da hora, velho Aqui nessa árvore azul Rainbow, Eucaliptus, log Tá Eu tava nela também É que tem várias É que tem umas três que eu tô vendo aqui Volta pro rio Volta pro rio Tá, volta pro rio, boa Eu tava pensando, amor É a gente fazer uma casa Dentro da montanha de novo, não, né? Não Eu quero, como é que a gente vai focar nas coisas industriais Eu quero fazer casas modernas Coisas modernas Ah, você É, eu não devia ir de novo Tô aqui errado de você Aqui é assim Só tem Cuidado com o Creeper ali, ó Ah, não Eu vou Tô com Ficar na água Eu vou Então eu quero fazer casa moderna, amor Entendi Eu quero ser futurista Fazer uma coisa futurista Eu quero esse chapéu também Isso aqui é todo chapéu Eu quero Mas como você Como eu falo chapéu Deixa eu ver um controle Isso aqui Você vai Batando uns bichos aí Cara, é muito pavoroso jogar Minecraft Sem som nenhum Tipo, na boa É muito estranho Nossa, tem muito botão Me perdi já Vamos pensar num lugar Pra fazer nossa casa Aqui, mãe Vamos fazer Aqui Aqui onde? Aqui Aqui onde? Eu não sei onde você está Você não estava no rio? Aqui agora Eu estou no rio Mas eu não estou vendo você Estou onde você está Matando o Creeper Eu não saio dali Você é que você é dali Ah, tá Você deu uma dali Aqui Aqui, ó Desmata essas árvores aqui Pra fazer a casa? É Dá uma Um lado no terreno Só pra começar Não só se tirar aqui Nossa casa Mas só pra gente ter um lugar Ficou casca Beleza Tá meio Tá tenses Tá tenses Vamos nessa então? Vamos Ó, gente A gente deu uma mudadinha de lugar A gente ia fazer aqui embaixo Daí a gente deu uma subidinha A gente veio aqui em cima A gente falou Ah, cara Vamos fazer aqui nesse lugar Que ele já está relativamente protegido Né? E Essa não vai ser a nossa casa definitiva Mamô Mamô Você está sem corpo Mamô Como assim? Você está sem corpo Você ama a cabeça E braços e E zoom Eu vou por dentro de você Você não tem coração Eu sabia Mamô Ah, brincadeira Cadê a minha técnica? Está zoada Vou virar um moceguinho Eu vou ter que desinstalar o técnica E instalar de novo É melhor Fica em forma de moceguinho Até perdi o fio da meada, velho Nossa Você vai fazer a nossa casa Não vai ser permanentemente aqui É, ela não vai ser permanente aqui, galera Porque como a Momo disse Era do futuro, né? A gente quer fazer uma casa mais futurística Só que no momento a gente não tem os recursos Então aqui vai ser uma casa Meio que Temporária Para a gente Setar Porque a gente precisa ter um lugar Para deixar o baú Deixar forninho E tal, essas coisas E para ter como referência Também para a gente Pegar no material, né? Para depois a gente E evoluindo Fazendo uma casa mais da hora Exatamente Então vamos só começar A fazer a nossa casa Mas você quer fazer do que? Você falou? Faz de cabostona em pedra Cabostona em pedra Cabostona em pedra Isso É, como fala? Nossa É cabostona em madeira Tá bom Eu tenho bastante madeira Dessa árvore Aqui, ó Pau Brasil É pau Brasil Essa árvore Eu tenho só de carvalho Que da hora Essa daqui? É Essa aqui é pau Brasil Que engraçado Que legal Então você quer fazer como? Vamos fazer Eu vou fazer o chão de madeira Então Aham Né? Porque acho que o chão de madeira Fica melhor A gente vai aproveitar Tipo esse espaço rústico Aqui de dentro Né? Não vai Não vai mudar muita coisa Eu vou fazer o chão Em tudo aqui então Sim Começando a partir Daqui Eu vou fazer um baúzinho Mais um baúzinho É Mais um baú É muito importante Porque Nossa Mais um baú natalino Com Minecraft Que ainda é natal Minecraft que é natal Pro resto da vida Tá ligado, mano? Deixa eu delinear Primeiro aqui Onde vai ser Aqui Aqui você pode tacar A parede Assim Aqui também Deixa eu pôr Eu prego o knight Aqui pra cocinar Eita Eita Chofana Já capou a madeira Pronto Boa madeira, é? Não, não, não Aqui eu tinha refinado Ah, tá Aqui Vamos tacar Aqui assim É Não coloca nada Dentro do baú ainda, mano Porque a gente vai ter que Subir Um nível Sabe como é, né? Esqueci desse detalhe Não sou Muito inteligente Aqui não tem nenhum lugar Pra gente vasculhar aqui Tipo, mas daí juntos Olha É bem capaz de que tenha Basta a gente vasculhar Queria pegar um item da hora Queria pegar um item muito da hora Eita Eita Sumiu minha madeira Como assim? Eita Eu coloquei uma madeira ali E ela sumiu Olha O que? Uma jaguatirica Não tem beijo Tão perto de uma jungle Então Será? Sim, jaguatiricas Dão em jungle Não dão? Sim, mas aqui não parece Perto de jungle Sim, tem uma jungle Pra ali, ó Árvore de jungle Bem ali Ah, eu Desfaz Mamazinha Qual que é a pau, Brasil? É essa daqui Gigantesca aqui? Essa daqui? Eu tenho Redwood É isso Cogubelos Parados Cogubelos? Eu tenho Eu tenho Cogubelos E dê Cogubelos Que eu tenho Que comer Que eu estou com fome Tá Cadê você? Tá na casinha Tá Tô indo aí Vai lá Vou deixar os cogubelos No 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 Cogubel Cogubel Você tem potinho, né? Tem Então tá Vou pegar mais madeira então Fazer um machadinho aqui pra mim Daí a gente já pode começar a levantar as paredes Quer dizer Mais ou menos levantar as paredes Daí Vamos, meu filho Ah, tá ficando simpática a nossa casinha Vai, mãe Ela sumiu Cadê a fru? Quem? A fru Ah, agora tá simpática Agora tá simpática Ah, na verdade, meu amor Eu tava pensando em aqui onde eu coloquei cabostone Subir até o teto de cabostone Pra não ficar essa prensa tão rústica assim De caverna Ah, então Eu tava pensando em a gente cozinhar algumas pedras E tirar Essas partes que tem terra E substituir por pedra Eu acho que dá tanto trabalho De colocar tudo isso de pedra Ah, não sei, meu amor Acho que tá muito rústico assim Esse look Então, como sempre O que a gente faz? O que? Deixa pros marmotinhas Decidirem Decidirem Galera, o que vocês preferem que a gente faça? Que a gente simplesmente levante paredes de cabostone aqui Deixando tipo um look mais de casa mesmo, né? Deixar um pouco mais certinho Tipo aqui assim, ó Mal parece uma caverna Você quer deixar mais retinho Ou simplesmente cozinhar Pedra Trocar onde é terra Por pedra Mas deixar essa aparência Mais rústica mesmo Aqui de caverna Vocês que vão decidir Lembrando Essa não é a nossa casa definitiva Tá? Esse é o nosso primeiro cafofinho Cafofinho dos Dos marmotão Dos marmotão E a gente vai ficar aqui Só até a gente conseguir Um pouco mais de recurso A gente quer tentar matar umas vaquinhas Pra ver se a gente pega couro Pra fazer backpack Pra gente poder carregar mais recursos E pá Isso E também Acho que no próximo episódio A gente já começa mexendo Pelo menos no tema Warcraft Que ele é um pouquinho mais barato Que o Industrial Craft Sim Pra conseguir fazer as coisas E pelo que vocês falaram também Exato Qualquer coisa Deixem nos comentários Se a gente tá falando bosta aqui Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Eu vou ter que reinstalar Todo o Tecnique Não sei o que aconteceu aqui Realmente Tipo A Amanda ficou um cotoco Eu tô com o toco ainda? Não, não Você tá morceguinha agora Mas é isso aí galera Muito obrigado Pra todo mundo que acompanhou Até o próximo episódio Um grande abraço Não esqueçam de comentar O que nós pedemo E é isso gente Pedemos isso aí galera Falou Fui Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Até amanhã